É bora no campo de ataque, vem cruzamento, escanteio, cobrado, levantamento na grande área, Rafael não saiu, toque de cabeça! Mário Sérgio, gol! Do Mirasol no jogo! Oh! Na bola parada, na cobrança, descanteio, a zaga do São Paulo não sobe, e sobe, meu amigo, mas sobe livre, livre, livre de marcação, Luiz Otávio para meter no fundo da rede! Luiz Otávio, camisa 4 do Mirasol para abrir o placar do jogo, agora Mirasol, Mirasol 1, São Paulo 0, na marca de 38 minutos, de bola rolando, 38 minutos, de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Luiz Otávio, Luiz Otávio, 1 para o Mirasol, 0 para o São Paulo, o detalhe do gol, meteu, diz aí, diz aí! Oh, do Vale! E é na bola parada, no escanteio, que sai o primeiro gol da partida, e é do Mirasol, impressionante, o cruzamento do Danielzinho, todo mundo ficou parado, olhando Luiz Otávio subir sozinho, na pequena área, o goleiro Rafael, os defensores, todos espectadores do primeiro gol do Mirasol, que abre o placar em casa, 1 a 0 para cima do São Paulo! E vem Galopo para a cobrança, ele vem para a cobrança, ele pênalti, Muralha falhou, é hora de tentar se redimir para defender o pênalti, falhou no lance que proporcionou o gol, o pênalti ao time do São Paulo, Galopo vem na bola, partiu, correu, bateu! Gol do São Paulo, Galopo! Gol do São Paulo, Galopo! Vai, Muralha para o canto direito, tentou cair para o direito, acabou caindo de joelhos, ficou ajoelhado, e observou a bola, lameira, bochecha do lado esquerdo e morreu no fundo da rede, Galopo, numa categoria impressionante na cobrança de pênalti, deixou o Muralha ajoelhado, o Muralha ficou ajoelhado, ele meteu no canto esquerdo, agora, agora, um para o São Paulo, um para o Miração, gol, emboção maior do futebol, essa emboção, Galopo, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo, o detalhe do gol é teu, diz aí, Paulo Lodovani! Oito gols do Campeonato Paulista do ano passado, agora, o primeiro do Paulistão de 2024, Galopo, voltando após um ano praticamente parado, recuperado de uma cirurgia no joelho, ele desloca o goleiro, o Muralha com muita classe, e empata o jogo para o São Paulo ainda no primeiro tempo, agora, tudo igual em Mirasol, um a um!